Hoje eu acordei com uma vontade de fuder Liguei pra novinha e logo desenrolei Perguntei pra ela o que você vai fazer Ela falou pra mim, depende de você O dia que tu me liga a gente vai fuder Vem fuder, 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 fuder Vem fuder, 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 fuder Vem fuder, 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 fuder Caralho, acende a luz, Vitor Falcão tá tico, 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 tico Vem fuder, 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 fuder É muito bom fuder, é muito bom trunzar Então trazer menina, a putaria vai golar É muito bom fuder, é muito bom transar Então traz a menina, a putaria vai rolar Hoje eu acordei com uma vontade de fuder Liguei pra novinha e logo desenrolei Desenrolei, perguntei pra ela o que você vai fazer Ela falou pra mim, depende de você O dia que tu me ligar, a gente vai fuder Vem fuder, 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 fuder Vem fuder, 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 fuder Vem fuder, 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 fuder É muito bom fuder, é muito bom transar Então traz a menina, a putaria vai rolar É muito bom fuder, é muito bom transar Então traz a menina, a putaria vai rolar Linga, 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 linga da mamãe 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 Obrigado.